O final da segunda temporada de Jujutsu Kaisen apresentou o protagonista original da história. A segunda temporada de Jujutsu Kaisen terminou com uma reviravolta inesperada, trazendo de volta a Yuta Okotsu, o personagem central do filme Jujutsu Kaisen Zero. Este final deixou os fãs que só acompanham o anime boquiabertos, especialmente com a declaração de Yuta sobre Yuji. Esse retorno, aguardado pelos seguidores do mangá, abriu um debate intenso sobre o papel de Yuta na trama. Curiosamente, Yuta foi o protagonista original pensado por Geji Akutami, criador de Jujutsu Kaisen. Quanto a isso os fãs estão divididos, alguns acham que Yuta seria um líder melhor, enquanto outros preferem Yuji. E vocês, preferem qual dos dois? Klaimori é a versão feminina de Berserk? Muito provavelmente você já ouviu falar de Berserk, a obra que eternizou o grande mangaka Kentaro Miura. Contudo, você conhece o mangá que é considerado por muitos um sucessor espiritual de Berserk? Esse mangá é Klaimori, onde a protagonista é uma versão feminista do Gutsu. Aliás, os fãs frequentemente comparam Klaimori à obra de Miura. Isso acontece pelo fato de que vários elementos da narrativa de Norihiro Yagi se assemelham com os de Miura, como o tom mórbido. O gênero da art fantasy combates intensos contra monstros horripilantes. Em geral, as pessoas que leram Klaimori são quase, na grande maioria das vezes, leitores que acabaram caindo ali por conta de Berserk. Klaimori só parece existir entre os fãs de Berserk, não tendo popularidade o suficiente para cativar pessoas fora dessa bolha. O que vocês acham? Esses são os animes mais bem avaliados de 2023. Vale ressaltar que, além disso, essa lista exclusiva destaca apenas os novos animes lançados em 2023, excluindo quaisquer sequências ou novas temporadas. My new boss is Goofy, Insomniacs after school, Skipe Loafer, Hell's Paradise, Buddy Daddies, Tangaku Daimakyo, Boku no Kokoro no Yabaiyatsu, Ashi no Ko, The Apothecary Diary, E aí, vocês assistiram algum desses animes? Diretor do anime Shain Savman cria seu próprio estúdio. Ryuna Kayama, o renomado diretor-geral da primeira temporada do anime Shain Savman, surpreendeu os fãs ao anunciar a fundação do seu próprio estúdio de animação. Sob o nome de Undraft, esta iniciativa liderada pela mente brilhante por trás de uma das mais grandiosas produções do estúdio MAPA está focada em proporcionar condições de produção e ambiente de trabalho superiores para suas futuras obras. Portanto, Nakayama segue os passos de Sungô Park, o antigo diretor de Jujutsu Kaisen, também vindo do estúdio MAPA. Em um movimento ousado, a estreia do estúdio Undraft será marcada por uma colaboração diferente. Sendo assim, o estúdio unirá forças com o card game Cardfight. Vanguard da Bushiroad e a renomada agência de VTube Bears, Virtual Esports Project, VSPO. Nakayama fez bem em abrir seu próprio estúdio. Seis mangás que podem chegar ao fim em 2024. Jujutsu Kaisen My Hero Academy Capitão Tsubasa, Sol Nascente Janshi X Discamunication Berserk Esta é a diferença do ninjutsu de Hell's Paradise e Naruto. No universo de Hell's Paradise, ninjutsu, ou ninpo, é uma habilidade adquirida por ninjas através de treinamento rigoroso. Essa habilidade permite que eles alterem funções corporais para melhorar suas capacidades de luta. Os ninjas modificam aspectos físicos ou químicos de seus corpos para atingir habilidades sobre-humanas. Já no universo Naruto, o ninjutsu é uma das três principais categorias de jutsu e é definido como qualquer técnica que envolve a utilização de chakra e selos de mão, abrangendo uma ampla variedade de habilidades e transformações, tanto físicas quanto da natureza do chakra. Enquanto o Hell's Paradise foca em habilidades físicas e sobre-humanas específicas, Naruto apresenta um espectro mais amplo de técnicas mágicas e de combate. Vocês preferem o conceito de ninjutsu de Hell's Paradise ou de Naruto? 5 maiores fraquezas de Tanjiro Kamado Honestidade extrema Tanjiro é conhecido por sua honestidade inabalável. Ele age sempre com as melhores intenções e evita enganar os outros, virtude ou vulnerabilidade, imprudência na batalha. Mesmo gravemente ferido, ele não hesita em se lançar contra o inimigo para salvar alguém, coragem ou inconsequência. Temperamento ardente Sua ira contra os demônios é compreensível, dadas as perdas que sofreu, mas essa raiva cega também o levou a tomar decisões arriscadas, cujos resultados poderiam ter sido desastrosos sob outras circunstâncias. Desafios com a respiração solar Tanjiro enfrenta um esgotamento rápido ao empregar a respiração solar, limitando sua capacidade de realizar ataques consecutivos por períodos prolongados. Indecisão A incapacidade de escolher rapidamente o estilo de respiração mais adequado para cada inimigo é uma das fraquezas de Tanjiro, considerando a velocidade e força avassaladoras dos demônios. Qual dessas é a pior fraqueza de Tanjiro? 10 vilões modernos de anime que os fãs amam Mahito All for One Giselle Guelli Echidna Rei Kanuto Hisoka Moro Isabela Muzanki Buttsuji Hyomi Sukuna Erin Yeager Qual desses vilões é o seu favorito? Dublador japonês de solo leveling cosp sangue após gravação do episódio 4. O ator de voz Taito Ban, conhecido por dar voz ao personagem Sanjin Vo no anime solo leveling, enfrentou um sério problema de saúde durante a gravação do quarto episódio. Ban teria tossido sangue enquanto gravava uma cena intensa, conhecida como a luta de cobra. Este incidente mencionado pelo diretor Shunsuke Nakashiji e divulgado por um fã, ainda não foi oficialmente confirmado pelos produtores ou elenco. Será que isso é verdade? Sinistro, né? Novo capítulo de Boruto confirma que ele aprendeu uma habilidade de Dragon Ball Z. O capítulo 6 de Boruto. To Blue Vortex confirma que o protagonista, Boruto Uzumaki, agora sabe usar uma das habilidades mais fortes de Dragon Ball Z. Durante o capítulo, tivemos o confronto entre Boruto e Mitsuki que, sem dúvida, foi um dos pontos mais aguardados deste capítulo. A imagem vazada de Mitsuki enfrentando Boruto antecipa uma batalha épica. Contudo, a revelação mais surpreendente e que vem causando maior controvérsia é a habilidade de Boruto de voar. Esta nova capacidade representa uma evolução significativa em suas habilidades e introduz uma dinâmica inédita nas batalhas do universo de Naruto. As lutas aéreas prometem ser espetaculares e adicionar um elemento visual impressionante à série. No entanto, essa mudança também tem gerado debates entre os fãs. Alguns seguidores da série expressaram preocupações de que esta nova habilidade possa elevar excessivamente o nível das lutas, aproximando-se mais do estilo de Dragon Ball, com suas batalhas aéreas e poderes quase ilimitados. E vocês, gostaram da nova habilidade de Boruto? Japão confirma qual foi o episódio de anime mais assistido de 2023. Com certeza o ano de 2023 apresentou grandes obras, mas, se você fosse apostar no anime que teve o episódio mais assistido do ano, qual seria? Se você pensou em algum desses animes, sinto muito lhe informar, mas você errou. O anime com o episódio mais assistido em 2023 lá no Japão foi Demon Slayer. Isso mesmo, o episódio final da terceira temporada do anime teve uma audiência de mais de 22 milhões de espectadores, isso é gente pra caramba, não é? E aí, vocês acham que o anime mereceu tudo isso mesmo? Cinco webtons para quem gostou de solo leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, Quest Supremate, SSS Class Revival Hunter, Overgeared, Boundless Necromancer. E aí, vocês já leram alguma dessas webtons? Fã de One Piece faz cosplay da Nami com visual de E-Grad. No anime One Piece, o arco E-Grad introduz vestimentas futuristas para os piratas do chapéu de palha, e um cosplayer chamou atenção ao replicar o novo visual de Nami, refletindo o impacto deste arco na comunidade de fãs. Acertando, 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 dilatindo, coraçãozinho, acertando. Gostaram do resultado? Anunciados os indicados ao Crunchyroll Anime Awards 2024. Categoria, anime do ano. Bok The Rock. Shain Samen. Kimetsu no Yaiba Swordimit Villadiar. Jujutsu Kaisen Season 2. Oshinokou. Vilã Saga Season 2. Qual desses animes vai ser o campeão dessa categoria? Além de Eiichiro Oda, quem mais sabe o fim de One Piece? Após mais de duas décadas de narrativa épica, o criador da série, Eiichiro Oda, já revelou o desfecho da história para seu editor, Kaito Anayama, antecipando um fim que promete surpreender e emocionar os fãs. Eiichiro Oda está atualmente imerso no arco final da saga, preparando o terreno para a tão aguardada conclusão de One Piece. Em uma recente entrevista em um programa de variedades no Japão, Kaito Anayama, o editor de Oda, compartilhou a empolgante notícia de que já conhece o verdadeiro significado do One Piece. Sim, eu sei o que é o One Piece, afirmou Anayama, deixando os fãs ainda mais ansiosos para descobrir os segredos guardados nas páginas finais. Eu não tenho ideia do que é o One Piece. E vocês, acham que o One Piece é o quê? Novo anime supera o One Piece em episódio mais curtido da Crunchyroll. Surpreendentemente, o primeiro episódio de Solo Leveling conseguiu mais curtidas do que o famoso episódio do Gear 5 de One Piece. Com 160 mil curtidas, Solo Leveling ultrapassou as 142 mil curtidas do episódio de One Piece, mostrando que novos animes podem, sim, competir com gigantes estabelecidos. Mas claro, números de curtidas são apenas uma parte da história e não significam necessariamente que um anime é melhor que outro. Contudo, esse número deixou Solo Leveling no top 3 dos episódios mais curtidos da Crunchyroll, perdendo somente para o episódio 1 de Shines of Man. Com 270 mil curtidas e o primeiro episódio da terceira temporada de Demon Slayer, com 175.4 mil curtidas. Será que Solo Leveling vai superar o One Piece? Ou é só hype dos primeiros episódios? 10 personagens de anime mais fortes de 2023. Mesh Burned, Rantengo, Frieren, Gabimaru, Sukuna, Vashi, Seika Lamprog, Sid Kagenu, Anus Voldigod, e o Havat. Essa é a minha lista. E para vocês, quem são os personagens de anime mais fortes de 2023? Editor que trabalha em One Piece diz que não gosta mais da obra e explica o motivo. O editor Isaka, que trabalha no mangá One Piece desde 2010, revelou que não gosta mais de ler a obra. Ele explica que o motivo é porque ele já sabe tudo o que vai acontecer e por isso ele não consegue mais desfrutar a leitura do mangá. Para Isaka, o dilema é peculiar. Como editor de One Piece, sua posição lhe oferece um acesso sem precedentes às entranhas do mundo de One Piece. Ele sabe o que vai acontecer antes de todos, um privilégio que muitos fãs desejariam. No entanto, esse conhecimento antecipado vem com um preço, a perda da experiência autêntica de surpresa e maravilhamento que nós, os leitores comuns, sentem. Para muitos fãs, a ideia de saber tudo sobre One Piece seria um sonho, mas para Isaka, tornou-se uma espécie de maldição. A situação de Isaka levanta uma questão interessante sobre a relação entre criadores e suas obras. Será que conhecer todos os segredos de uma história a torna menos encantadora? Maiores sacrifícios em One Piece Parte 1 O sacrifício de Ace para proteger Luffy Episódio 483 Procurando a resposta Firefish Ace morre no campo de batalha Bartolomeu Kuma e o sacrifício pela liberdade de Bonnie Capítulo 1100 Obrigado Bonnie Shanks e o braço perdido para salvar Luffy Episódio 4 O passado de Luffy Entre entre Shanks ruivo Chefe Zef e a luta pela sobrevivência de Sanji Episódio 26 O sonho de Zef e Sanji O ilusório All Blue Luffy e Usopp A despedida do Goi e Mary Episódio 312 Obrigado Mary A neve cai sobre o mar da separação O sacrifício de Belmer por suas filhas Episódio 36 Sobreviva Mãe Belmery Qual desses foi o maior sacrifício? Curte e comenta para a parte 2 Maiores sacrifícios em One Piece Parte 2 Zoro suportando a dor de Luffy em Thriller Bark Episódio 377 A dor dos meus companheiros de tripulação é a minha dor Pell e o heroísmo em Alabasta Episódio 125 Asas Magníficas Meu nome é Pell, divindade guardiã do país Rocinante e o último ato de amor por Ló Episódio 706 Avança e Ló A luta final do homem de bom coração Bon Clay O sacrifício final por Luffy em Pell Down Episódio 451 Venha milagre final Através dos portões da justiça Esqueci alguma coisa? Deixa aí nos comentários Qual desses sacrifícios foi o maior de todos? Enquete da Crunchyroll revela quem é o grande galã dos animes No finalzinho do ano passado Eles lançaram uma enquete chamada Quem foi sua paixão por anime de 2023 E pediram pra galera do mundo todo escolher e votar nos personagens de anime mais arrasadores do ano A votação foi um sucesso global Pegando a opinião de fãs de anime de várias partes do mundo e o resultado foi o seguinte Com incríveis 1075 votos Ele deixou o segundo colocado Yor Forger do Spy X Family Que teve 609 votos No chinelo E o grande vencedor Que foi surpresa para zero pessoas Foi o Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen E pra você Quem foi o seu personagem crush de 2023? Música mais pesquisada de 2023 é de um anime 2023 entregou diversas músicas de sucesso Mas se engana quem pensa que a canção mais buscada no Google Veio de uma diva pop ou um grupo de K-pop O relatório anual da empresa Divulgado em dezembro Revelou que a coroa pertence a um anime Esse anime musical se destacou na indústria dos animes e da música Oshinoko ganhou os holofotes no último ano A adaptação da obra de Akakazaka de certa forma se insere no universo da música Ao mergulhar no mundo dos ídolos Mas de um ponto de vista negativo A animação registrou ótimo índices de audiência Assim como sua música de abertura, Ídolo Interpretada pela dupla japonesa, Yoazobi O vídeo da canção possui mais de 400 milhões de visualizações no YouTube Oshinoko merece todo esse hype? Esse anime chinês supera Demon Slayer e Jujutsu Kaisen Um anime chinês surpreendeu no início de 2024 e entrou no top 30 de melhores animes de todos os tempos no My Anime List Em 19 de janeiro, Heaven Oficial's Blessing subiu para o 28º lugar com uma classificação de 8,83 de 10 Heaven Oficial's Blessing não é um anime, mas sim um Dongua Termo que designa séries animadas produzidas por estúdios chineses Adaptado da série de novels de mesmo nome iniciada em 2017 e escrita por Moxian Tongxiu O Dongua conta a história de um príncipe perdeiro brutalmente trazido de volta ao reino mortal Depois de ter experimentado a elevação aos céus muitas vezes Vocês já conheciam Heaven Oficial's Blessing? Cinco personagens além de Yuji que poderiam ter sido o protagonista em Jujutsu Kaisen Nobara Kujizaki, a feiticeira que poderia ter sido o mais Megumi Fushiguro, o secundário com potencial de líder Maki Zenin, a lutadora contra as probabilidades Gojo Satoru, o feiticeiro moderno incrível Yuta Okikutsu, o diamante da nova geração Se pudesse, qual desses cinco personagens vocês escolheriam? Novo filme de My Hero Academia é anunciado e ganha data oficial de lançamento e trailer épico O quarto filme da série, My Hero Academia The Movie Your Next acaba de ganhar uma data oficial de lançamento E junto com ela, um trailer de tirar o fôlego Até então, só tínhamos uma ideia vaga de quando ele seria lançado Algo em torno de 2024 Mas agora temos uma data cravada 2 de agosto de 2024 Sim, é oficial Este filme promete ser algo bem especial Além de seguir a tradição dos anteriores Trazendo sempre algo novo e emocionante Parece que vai ter um olhar mais atento do criador da série Rorikoshi Koei Estão ansiosos para ver o novo filme de My Hero Academia?